Música Música Ao terceiro dia a morte ele venceu Pelo que agora eu já passei E percebi o pão dele me amou E tudo que eu não suportaria Vou me amar, Jesus suportou Não vai o lugar tão triste Onde o meu Jesus morreu Porém a morte não desceu meu Cristo Ao terceiro dia a morte ele venceu Porém a morte não desceu meu Cristo Ao terceiro dia a morte ele venceu Jesus nasceu Jesus nasceu Amém, amém, amém Agradeça essa oportunidade em nome de Jesus